Olha só essa história que a gente vai falar aqui no programa, tá? Uma história bastante curiosa, até mesmo orientação para as pessoas entenderem um pouco mais o que está acontecendo aqui em São Paulo. Problemas respiratórios, lotam os hospitais aqui na capital paulista. Eu vou conversar ao vivo nessa aqui, ó, com a repórter Marcela Varasquim, que está no hospital de Bela Vista, no centro aqui de São Paulo, para poder falar quais são os motivos de tantas internações, o que está acontecendo aqui em São Paulo, Marcela. Bom dia. Bom dia para você, Peruca. Um ótimo dia a todos. É por causa da chegada do outono, viu, Peruca? O tempo fica mais friozinho, então as crianças sofrem muito com coriza, com gripe, dor de garganta, febre. A gente está aqui em frente ao Hospital Municipal Menino Jesus, que fica na zona central de São Paulo. E a essa hora da manhã, ainda é muito cedo, Peruca, mas já tem gente ali esperando para ser atendido. Já tem vários pais trazendo as suas crianças. Eu conversei com alguns funcionários e eles me falaram que essa movimentação, mesmo sendo muito cedo, é atípica. Geralmente, ela está 50% menor do que o que a gente está vendo agora. Ao longo da manhã, isso deve aumentar. Só que na frente do pronto atendimento, eles já deixam claro que o tempo de espera está maior. Então, o hospital prioriza pacientes com os sinais vitais alterados, viu, Peruca? No mês de fevereiro, foram 3.500 atendimentos aqui nesse hospital. E no mês de março, esse número quase dobrou para 6.500. Agora, em abril, só no comecinho do mês, já foram mais de 5.000 atendimentos. Então, você imagina como que vai fechar esse mês de abril aqui. Por isso, os pais e as crianças estão sofrendo com essa superlotação. E a gente vai acompanhar durante toda a manhã essa movimentação, que só deve aumentar aqui, causando transtornos para esses pais, viu, Peruca? Obrigado, Marcela. E é nesse período que aumenta o número de vendas daquele aparelho de inalação, porque os pais compram o de fazer em crianças em casa. Agora, compram quem tem condição, quem não tem, meu filho. Aí é difícil, hein?